O modernismo no Brasil chegou pelo Rio, até um pouco por São Paulo, pelo trabalho do Var Chaves, que chegou a trabalhar junto com o Lúcio Costa. O pessoal que era da Escola de Belas Artes no Rio teve primeiro contato, o próprio Lúcio Costa, o Afonso Reidi, que tinha estudado na França, os irmãos Roberto. Os arquitetos foram os primeiros a fazer projetos modernistas, logo depois o Niemeyer. Aqui em São Paulo, o estilo modernista foi incorporado de uma maneira um pouco diferente, que a gente costumou chamar de escola paulista, que é muito identificada com brutalismo, com uma exposição e exploração da estrutura como forma de expressão maior da arquitetura. E a partir dos anos 50 e 60 já era mais clara essa distinção entre a escola paulista e a escola carioca, que polarizou um pouco a discussão crítica. Mas também não é só isso, tinha produção em outros centros, em Porto Alegre, em Minas Gerais, ou mais parecido com uma ou outra escola, mas também com características próprias. Música 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 Música